Olá, aqui estou eu a falar um bocadinho mais da educação positiva, como me pediram. Tenho aqui muitas crianças a brincar de cães e tudo, é domingo, mas não quis estar a filmar isto antes, quis que fosse uma coisa mais espontânea, por isso estou aqui, fiz aqui algumas notas porque tentei começar a falar e é muito para falar, por isso também não vou falar tudo hoje e baralhei um bocadinho as coisas. Eu acho que para quem está a ouvir isto pela primeira vez pode ser confuso e pode ser muita informação, por isso escolhi alguns temas que acho importantes para falar hoje e depois terei outros links para falar de outros temas ou para aprofundar estes. Queria-vos dizer uma coisa, o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. Pensem em ouvir, digerir e adaptar-se e experimentando. Também não tentem fazer isto tudo hoje, nem amanhã, nem no próximo mês. Demorou-me muitos anos a ter uma fórmula que eu gosto, com a qual estou contente e acho que também já tenho um filho de 16 anos, há muita água debaixo da ponte e 4 filhos muito diferentes que me deixaram praticar e experimentar várias coisas até a ter uma encontrada certa, por isso não há fórmulas certas, há flexibilidade, há estratégias que se vão aplicando e vão se reconhecendo melhor num momento do que no outro. É preciso ir experimentando e vendo o que é que funciona com uns, o que é que funciona com outros. A educação positiva é isso, é nós sermos flexíveis, é nos adaptarmos aos nossos filhos e não ter um regime fixo, com uma mentalidade fixa à qual eles têm que adaptar. Se concordarem com isto, se procurarem uma forma diferente de educar, onde não haja berros e constantes discussões de classes entre pessoas, porque eles são pessoas diferentes de nós e não têm que ser iguais, eu vou trocar aqui impressões e vou dizer coisas com as quais eu me identifico que podem experimentar. Por isso, vamos começar, vou-vos dizer aqui um bocadinho do que é que a mim fez sentido e tenho aqui umas notazinhas para vos dizer. Coisas que vos quero dizer, que não fui sempre assim. E também é importante vos dizer isto, quando fui mãe, e com aqueles primeiros anos, não era assim, tentava imitar o que eu achava que era ser mãe, aquela coisa daquela apoderamento de ter o bebê ao colo, de gostar, de nos sentirmos realmente protetoras, de estarmos a ser e a encontrar forças que não sabíamos que tínhamos. Eu acho que tudo isso é lindo para uma mulher, com todo o lado também de confusão, que eu tive num primeiro filho, porque não sabia nada de nada, fui a mais nova na minha família, não tinha primos mais novos, por isso eu não percebia mesmo nada de bebês, foi tudo novo, e havia aquele medo, aquela ansiedade, imitar o que eu via, mas que para mim, na altura já não funcionava, eu hoje em dia percebo porque eu ainda não percebia, mas porque tinha uma maneira diferente de pensar, só depois é que engrenei e encaixei com esta coisa de educação positiva, com a qual me identifico completamente, então tive ali muitos anos, um bocadinho despegada na minha maternidade, despegada, quando digo despegada, não é de conexão com os meus filhos, é que eu não concordava com os métodos que eu via serem os métodos de educação tradicionais, portanto, entrava em curto circuito de pensar porquê é que eu faço isto, e uma série de perguntas que me davam ansiedade como mãe de querer fazer de outra forma, mas sem saber. Com a vida fui conhecendo educadores com os quais me identifiquei, fui largando a educação tradicional, tirei os meus filhos de escolas com educação tradicional, com a qual não me identificava absolutamente nada, por variedíssimas razões, mas isso é outra conversa, e fui-me agarrando aos métodos e às metodologias e às formas de pensar e às ferramentas positivas, fui construindo o meu próprio puzzle, o que funcionava para mim, e do que é que era educar um bom humano para mim, toda a gente vai ter uma resposta diferente, eu até escrevi aqui, para mim é focar no esforço, em vez de focar na fraqueza ou no erro, constantemente, ninguém, nenhum de nós, como humanos, gosta de acordar e estar o dia todo com uma pessoa, ou com as várias pessoas com quem nos cruzamos durante o dia, a focar em tudo o que nós fazemos mal, se não pomos a caneta aqui, pomos ali, se o livro não está, e é não, e é não, e é não, e é o trapalhão, e é o esquecido, e é tudo negativo, desde manhã, e ponha as coisas dentro, e arruma outra vez, e ponha, quer dizer, não me identificava com isto, não era assim que eu queria que os meus filhos se lembrassem de mim, quando fossem grandes, e comecei a pensar ao contrário, na construção, e não nesta espécie de bullying, que é, muitas vezes, uma educação tradicional, não me levem a mal, isto é, eu, a falar comigo, gracinha, e depois, quem quiser, apanhar e se identificar, não estou a criticar quem gosta de educar dessa maneira, respeito completamente, não funcionava para mim, era assim que eu vivia isso, por isso estou a traduzir o que eu vivia comigo própria, e não queria estar, ia-me deitar, já me estava a levantar, a pensar na lista de coisas que eles não tinham feito, e de manhã acordava já a dizer-lhes o que é que eles não tinham feito, o que é que tinham que fazer, e não era de tudo isso que eu queria que fosse, o que eles levassem para a escola, nem para o dia, nem que eu goste, como humana, que sejam comigo. Portanto, esta coisa do só olhar para os erros e só olhar para as fraquezas o dia todo, não nos empodera como os pais, como pais, enfraquece-nos, enfraquece a nossa relação, afasta os nossos filhos, que depois chegam à adolescência e só querem a ir. Por isso, eu não queria isso, queria fortalecer laços, queria ter uma relação emocional amiga, para depois, o resto da vida, ter isso também. E claro que me vão dizer, mas eu sempre tive uma educação tradicional e tenho uma ótima relação com a minha mãe e com o meu pai, ótimo, eu também, mas não é o tipo de 15 anos ou 18 que eu quero ter com os meus filhos, eu quero ter momentos positivos, momentos agradáveis, focar nas forças, e é esse o caminho que eu quis seguir e que fui criando através da educação dos meus 4 filhos, todos muito, muito diferentes. Portanto, focar menos nos erros e mais nos esforços. É, sem dúvida, a base da educação que eu segui. Eles andam aqui na piscina, todos atrás a brincar, por isso vão ouvir aqui barulhos. E não assumir, conversar. Não assumir que tudo o que eles fazem é com uma atitude negativa, porque uma criança, não é isso a intenção deles. Eles têm uma vontade livre, uma vontade própria, como qualquer humano, quando nasce. e normalmente 50% do problema somos nós, pais. O resto, conversa-se, faz-se em conjunto. E por isso é importante detectar o que é que está a correr mal, onde é que há uns patterns que não funcionem recorrentemente, se é a hora do banho, se é a hora do jantar, se é a hora de ir para a cama, e começar a perceber e olhar bem porquê que não está a funcionar. Onde é que eles empancam? Onde é que nós empancamos? Que é para depois irmos mexer nesse nó e se calhar virar as coisas ao contrário e perguntar-lhes porquê? Eles percebem quais são as vossas expectativas? Eles já conversaram com eles qual é que é a intenção daquele momento ou é só uma ordem? Porque educar não é mandar. Educar é guiar. E para isso tem que haver muita conversa, tem que haver transparência. Desde pequeninos, desde os dois anos, desde que eles falam, é possível ir criando jogos, criando rituais que os tornam independentes. e eu acho que muitas mães querem essa independência, mas no fundo, no fundo não querem. Por isso acabam por fazer tudo, não é? Mas depois zangam-se porque eles não estão a fazer à maneira delas, mas eles não são nós. Eles nunca vão fazer completamente à nossa maneira e nós temos que aceitar isso. Temos que abraçar quem eles são, dar-lhes espaço para eles serem e irmos com eles. Isto é uma coisa um bocado abstrata, mas que é possível. Por isso eu acho que à base temos que decidir que tipo de mães queremos ser ou de pais queremos ser e fechar a porta a tudo o que não seja isso. É um bocadinho uma coisa a pensar aí. E depois há sempre duas coisas a reparar, que é o que não funciona no vosso dia e não querer resolver naquele momento. Não existe. É negativo resolver o problema logo ali. Conversa-se, acalmamos, mas depois vamos tentar numa altura calma falar sobre isso e ver como é que da próxima vez podemos fazer de outra maneira de ambas as partes. Combinar, preparar o terreno para depois, numa próxima vez, pode não estar resolvido, mas haja um caminho, haja uma expectativa à qual eles estão claros e eles próprios também já disseram como é que se sentem naquele momento, humilhados, tristes, enfraquecidos. É tão importante eles saberem identificar as emoções deles, saberem identificar como é que se sentem da forma que nós os tratamos e nós aceitarmos isso e mudarmos a forma como fazemos as coisas para eles sentirem aquilo que qualquer mãe gostava que o filho sentisse, que é empoderamento, confiança em ele próprio, felicidade. Por isso, se queremos contribuir para isso, temos que perceber o que é que nós também estamos a fazer para que isso não esteja a acontecer. tem-nos dois lados e a partir daí começa-se a construir uma estrutura e uma forma de educar personalizada para cada filho. Não é fácil, é um treino, às vezes falhamos e depois recomeçamos outra vez. Por isso, é importante, sobretudo, criar uma atmosfera em casa onde eles se sintam livres, onde eles se sintam seguros e onde eles saibam lidar desde muito pequeninos com as emoções deles. Eu, por exemplo, sempre tive um recanto onde eles se podem ir a calmar sozinhos. Desde os dois anos, ao princípio iam comigo e depois, desculpem, mas é que eu não quero deixá-los na piscina sozinhos e então eles têm que estar aqui e eu estou a falar ao mesmo tempo. Agora, esta coisa de eles saberem lidar com as emoções desde pequeninos não se largam e não vão saber sozinhos, mas como em tudo eles imitam-nos, por isso provavelmente as atitudes que eles têm às vezes de falta do que quer que seja no momento vem de nós também termos isso com eles. Por isso, tudo se reflete e nós temos que assumir como pais que pelo menos metade do comportamento deles vem de nós, a outra metade vem de muita conversa e de esclarecimento, de os conhecer e de os respeitar como eles são, tanto quanto queremos que eles façam connosco. O saberem lidar com as emoções, a ansiedade, a frustração, o excitamento, é importante haver muita conversa para eles poderem identificar as emoções e num momento de frustração onde se entra em curto circuito poderem ir resolvê-las e acalmar-se sozinhos. Há ver um canto em casa onde vão acalmar, é o cantinho da calma, onde podem fazê-lo com eles, fazê-lo esse canto com eles, com as almofadas, com ferramentas que eles possam usar para poderem acalmar, respira três vezes, façam isso com eles e vou-vos pôr aqui outras ideias que podem ter nesse cantinho da calma, porque desde pequenos, se eles identificam a birra e a calma com a mãe, como é que eles vão conseguir, como adultos, depois também lidar com essas emoções de ansiedade, de frustração, de birra adulta, e de confronto quando a outra pessoa não quer o mesmo que nós. É muito importante que desde pequeninos esse lado de independência seja incutido e seja dado sem medos da mãe. Outra vez, eu acho que tem que fazê-los primeiro com eles e depois eles começam a fazer-se sozinhos. Acho que as mães gostam de ser o porto seguro e às vezes é difícil não sermos o cantinho da calma deles e eles virem para nós e nós, mas é tão importante eles saberem, assim como adormecer sozinhos, também acalmarem-se sozinhos e isso faz parte também da educação positiva. Fala dos mais fortes, mais resilientes e sobretudo, outra vez, mais confiantes com os próprios. há contrasensos, ou seja, há muita gente que acha que educar é mandar e educar não é mandar. Eu costumo sempre dizer que educar é guiar porque o educar como mandar é quase um bullying às vezes. É chamar o filho do desarrumado, do, eu escrevi aqui, do distraído, do desajeitado. Quantas vezes não ouço pais ou educadores falarem das crianças assim e estamos no fundo a formatá-los. Eles vão estar a vida toda com muitos adultos e amigos, eu não tenho a dizer ah, eu sou um desarrumado, ah, eu sou... E no fundo, formataram-nos para pensar que eles eram isso sem lhes darem sequer a oportunidade de descobrir que não eram. Quantas pessoas não mudam de profissão porque acham que não eram criativos, porque alguém um dia lhes disse que eles não sabiam desenhar e muita gente acha que não desenhar é não ser criativo e mais tarde são super criativos e vão mudar de profissão e de vida para uma profissão completamente diferente. Por isso isto sem querer fomos um bocado formatados e hipnotizados dentro de uma educação tradicional e mais tarde vamos encontrar... Fiquei sem bateria neste primeiro para ter que juntar os dois filmes mas acho que estava a falar um bocadinho no focar no esforço em vez de focar nas fraquezas e nas coisas que se fazem mal às vezes a correr eu acho que o grande erro é querer resolver tudo ali e ensinar ali naquele momento e o que eu aprendi na vida é que nesses momentos não se ensina nada nesses momentos as pessoas estão com as cabeças em curto circuito eles estão-se a sentir frustrados sobretudo os pais em vez de sentir que estão às vezes aquela necessidade de querer ensinar naquele momento que também nos disseram como não é que acho que nos formataram para ser assim como pais acho que os educadores nestas alturas não estão a ensinar estão a guiar-se então vamos identificar a emoção da criança não vamos focar no que é que foi feito mas sim porque é que foi feito porque é que eles pensaram que deviam fazer aquilo daquela maneira estamos a ajudá-los a juntar muito mais as ideias e o raciocínio do que estivermos a atacar a diminuir a outra pessoa pelo que ela fez eu depois uso isto eu acho que em todas as relações eu acho que uso isto em todas as relações depois que tenho na vida e fui aprendendo com umas e aplicando em outras não é só com os meus filhos mas acho que sobretudo como pais que é isto que estamos aqui a falar funciona o focar no esforço e o treino do não atacar logo ali não querer ensinar logo ali e depois no dia a seguir ou mais tarde ir conversar sobre o assunto e falar como é que eles acham que podiam fazer a coisa de outra maneira como é que vocês os aconselham a fazer e eles poderem contribuir com as suas ideias e com a sua forma de melhorar algumas coisas um desportista e um mentor ou um professor que o Gui se focar nas forças por exemplo o Usain Bolt recordista mundial de velocidade conta que teve um treinador que só focava na fraqueza dele do arranque dele e durante anos e anos e anos ele não conseguia atingir o performance que queria e estava frustrado e não conseguia evoluir até que sem saber e por algumas circunstâncias de vida mudou de treinador e esse segundo treinador focava nas suas forças e no que ele fazia melhor e não focava e não estava horas e horas a treinar no que ele fazia que era mais fraco e ao fortalecer os seus talentos e ao focar no que ele fazia bem ele explodiu e ele tornou-se campeão não queremos aqui tornar campeões ninguém e isto não é uma competição é só ajudar a florescer ajudar a crescer e é muito importante estas pequenas nuances para que seja a tal educação positiva e não esmagadora que é muitas vezes a educação tradicional pelo menos quando eu a praticava eu sentia-me a esmagar os meus filhos em certos aspectos e não era o que eu queria coisas tipo fecha a boca como boca fechada ou ponto direito ou eles estão a dançar e a ir não venha por aqui ponham direito e aquelas coisas todas não estão a ensinar nada não estão a deixá-los descobrir quem eles são portanto às vezes sim quando se tem uma aula cheia de gente ou se tem uma família numerosa queremos e não temos tempo e queremos que as coisas funcionem mas há outras maneiras de fazer as coisas por exemplo nas aulas deles em Singapura eu assisti se estavam dois meninos a portar-se mal eles não focavam nem se zangavam não existia o conceito de se zangar porque eles não aprendem com isso em vez de focar nos dois que estavam a portar-se mal agradeciam aos outros gostando que vocês me estejam a ajudar estão-se a portar tão bem hoje estão-me a fazer o dia tão mais fácil para vos ensinar estas coisas e os outros dois por eles próprios por raciocínio próprio ensinavam-se eles próprios que é muito mais poderoso a dizer pera quem é que eu quero ser aqui eu quero ser quem ajuda eu quero ser porque as crianças não têm mala intenção não têm mesmo e se nós os formatarmos por aí se nós os identificarmos como o problema eles vão ser o problema e muitos educadores pais falam e comunicam com os filhos como se estivessem a resolver um problema eles não são um problema por isso esse shift na cabeça é o tal shift da educação positiva que é não olhar para eles como um problema a resolver constante mas sim como uma flor uma semente que está a crescer e está a florescer e como é que nós vamos dar água ajudar a que floresça basicamente pratica-se não vão conseguir fazer tudo hoje vou estar sempre a repetir isto e falha-se e encontra-se várias maneiras diferentes de falar e conversar com cada um primeiro em vez de atacar e dizer uma coisa que eles fizeram mal dizer o que aconteceu aqui é engraçado por exemplo há uma história de um dos meus filhos que me partiu os pratos todos um dia que eu cheguei de uma tarde a casa e estavam os pratos todos partidos no chão que é uma das minhas lições de vida e eu zanguei-me como é possível como é que partem os pratos à noite daquilo que passou eu falo sempre com eles antes de dormir um bocadinho cada um e ele estava muito triste e eu comecei a falar já com a cabeça também mais calma dizer então mas o que é que aconteceu devia ter feito isso logo primeiro eu disse mãe eu quase como ouve sempre com isto eu sabia que a mãe ia chegar tarde a casa que eu queria ter os pratos todos lavados quando a mãe chegasse por isso às vezes nós assumimos coisas nós queremos ensinar a mandar e no fundo estamos a esmagar e obviamente que se calhar esse meu filho nunca mais vai querer fazer isso ou registou que aquilo não devia ser feito por isso às vezes nós achamos que é bom e que é ensinar e não é é exatamente fazer o contrário por isso perguntar primeiro o que é que aconteceu aqui com um sorriso para os pôr à vontade ai agora o que é que vamos fazer com isto e ajudar que em vez de estar a matutar sobre o que correu mal vamos em conjunto em equipe a resolver o assunto perceber o que é que aconteceu como é que se pode fazer a coisa diferente da outra vez se eles estiverem muito transtornados tem o tal calming corner onde podem ir não vai para ali põe as ideias no lugar quando quiseres confessar confessamos os mais pequeninos levem-nos lá sentem-se com eles os líderes preferidos deles ou um boneco ou um sítio só para eles desenharem o que estão a sentido para eles calmamente saberem que nós também humanos e adultos temos momentos onde ficamos desorientados não existem crianças desobedientes existem crianças desorientadas e nós estamos cá para as orientadas portanto é possível é só mudar a maneira de pensar outra perspectiva pôr-nos do lado deles primeiro em vez de atacarmos logo frente a frente com o que nós achamos que devia ser que a maior parte das vezes não está certo está antiquado e a conexão acaba por nos afastar em vez de nos ligar emocionalmente aos nossos filhos depois é em momentos bons identificar coisas que os podem ajudar dar-lhes ferramentas para os momentos em que estão desencorajados porque muitas vezes a desorientação é que torna os momentos mais difíceis entre pais e filhos os pais estão desorientados porque não sabem como agir logo naquele momento os filhos estão desorientados porque sentem-se atacados pelos pais sentem-se diminuídos e não sabem responder são crianças obviamente eu deixo os meus filhos responder não existe aquela coisa de não se responde aos pais eu quero ouvi-los e sobretudo gosto que eles identifiquem como é que se estão a sentir naquele momento para eu podê-los ajudar a sair dali às vezes as coisas são difíceis para eles todos os dias tem que estar a esforçar-se para ser melhor para fazerem as coisas como os pais querem como os professores querem e é duro ser criança hoje em dia as pessoas são todas muito exigentes e acho que temos que deixar dar espaço para eles respirarem e dar-lhes ferramentas para eles saírem dos momentos de desencorajamento ou de pouca confiança neles próprios uma coisa que eu adoro é o poder do ainda o power of yet em que eles podem pôr em todas as frases que são negativas na cabeça deles porque eles próprios já estão a ser formatados para pensar na negativa primeiro e acabar com o ainda eu não consigo fazer isto ainda eu não percebo isto ainda e o ainda é uma palavra muito poderosa que os pode ajudar em momentos em que se sentem diminuídos ou que não conseguem ainda para os pais também é ótimo saberem que não têm que saber controlar todas as situações mas podem decidir a forma como responder a elas para isso os pais têm que lhes dar esse espaço mas eles não sabem controlar todas as situações muitas delas é a primeira vez que acontece e no fundo eles imitam os pais portanto se os pais se zangam com eles eles zangam-se com si próprios ou zangam-se de volta com as pessoas à volta deles muitas vezes os irmãos porque estão a imitar estão a imitar os patterns nos quais vivem e isso é uma rotina que de repente fica formatada na cabeça deles portanto ao dar-lhes ferramentas para eles lidarem com aquela situação quando os irmãos estão em desacordo e não conseguem dêem-nos ferramentas nessa altura vai cada um para o seu lado depois conversem ou dê-nos outras ideias que possam ter que possam ajudar num momento de tensão recorrente em casa e que eles saibam que cada momento não está ali para os testar mas está ali para lhes ensinar alguma coisa isto é um treino eles não aprendem isto de um dia para o outro mas com conversa dos pais a dizer o que é que podemos aprender com este momento em vez de dizer porque é que fizeste isto e devias ter feito assim não lhes está a ensinar nada agora se chegarem com eles a um consenso porque é que aquele momento lhes ensinou como é que eles acham abraço-lhe ai que estou amulhada porque estou amulhada é muito melhor eles aprenderem com eles próprios mais do que nós a dizermos como é que eles deviam ter feito é difícil eu sei mas é um treino para os pais também e não se preocuparem com o resultado imediato porque isso também não vai acontecer portanto é irem aos poucos relembrando refazendo e tornando esse a nova formatação da cabeça deles em princípio eles até olham para nós tipo onde é que está a minha mãe e o que é que fizeste com ela mas depois quando começam a perceber que há diálogo que há espaço que há positivismo então as coisas começam a mudar eles começam a refletir a mesma coisa e realmente se nota outro mudo outra leveza e outro crescimento também para nós pais há um jogo que é ótimo que é o jogo do felizmente e do infelizmente por exemplo infelizmente está a chover não tenho nada para fazer infelizmente a mãe tirou os eletrónicos felizmente o que é que podemos fazer? eles dizem sempre que se queixam é um infelizmente então vamos vamos contrapor com felizmente para eles dizerem então o que é que podemos fazer aqui? são joguinhos giros para eles formatando de forma positiva a cabeça eu acho que a missão da educação positiva e que eu adoro é guiar para uma responsabilidade para eles serem independentes não vão deixar de nos dar abraços não vão deixar de conversar connosco pelo contrário vão se ligar muito mais a nós com muito menos confrontos e birras e momentos de classe mas a importância de realmente os guiar-nos para uma responsabilidade para uma independência é das coisas mais bonitas que se pode ver no crescimento dos nossos filhos desde pequenos há um boost de positividade porque quanto mais se pratica mais há momentos onde nós sabemos usar as ferramentas e sabemos e eles próprios nos ensinam eles começam-nos a ensinar coisas ontem a Alice estava-me a dizer ao mãe de 1 a 10 quanto é que está a sua energia hoje e foi engraçado dali começou uma conversa porque ela disse às vezes a mãe chega à casa com a sua energia há 3 e eu comecei a perceber que ela identifica como é que uma pessoa está e que importante que é saber quanto é que está a minha energia quanto é que está a dela porque às vezes estamos a pedir um 10 a eles quando eles tiveram um dia mau na escola e se calhar estão num 3 portanto é bom haver estes jogos para eles saberem também identificar onde estão identificar onde nós estamos porque não somos só mães somos humanas e também temos emoções e sentimentos eles têm que as identificar mas joguinhos que nos relacionem a estas noções de positividade e relacionamento coerente e preocupado e carinhoso uns com os outros e não é só regras e que tem que ser assim e se não é assim enquanto estás comigo faz isto desta maneira isto não ensina é isto que nós queremos que eles levem na vida e que se lembrem de nós eu não é e no final para mim o que é mais importante é o reforço da segurança deles próprios da confiança neles próprios eles podem fazer tudo o que quiserem na vida muitos não vão ser as profissões que eu chamo da revolução industrial que eram os médicos os advogados os arquitetos os engenheiros que são ótimas profissões mas hoje em dia há todo um leque de outras grandes profissões algumas ainda nem se inventaram mas delas todas o que faz a diferença de um grande profissional ou de um grande humano é a confiança com que se toma uma decisão com que se fala das suas opiniões com que se aconselha a outra pessoa na vida aos amigos portanto para mim eu acho que o mais importante da educação enquanto eles passarem por aqui pela nossa casa e estarem aqui ao nosso lado é o reforço da segurança da confiança neles próprios e da confiança neles próprios eu era bastante militar tive uma educação assim no museu francês e sentia-me tão mal à noite ia-me deitar e não encaixava com a pessoa que eu era não é? por isso fui realmente procurar uma flexibilidade e hoje em dia não me vejo viver sem ela não nos sentamos sempre no mesmo lugar à mesa realmente às vezes esqueço-me e sai-me um agora não me responde e vejo na cabeça deles um curto-circuito e ainda bem porque eu não os eduquei assim mas e a minha opinião e eu não sinto a mesma coisa e eu gostava que eu também soubesse o que é que eu estou a sentir hoje em dia já chegámos a esse momento e eu digo tem toda a razão o que é que está a sentir eu tenho imensa abertura para isso e quero ouvir e às vezes mudo a minha opinião e mudo a decisão que acabei de ter há cinco minutos porque eles são tão humanos quanto nós e têm direito exatamente ao que nós temos direito como adultos e não nos vamos ensinar se não for da mesma maneira pelo menos é assim que eu faço e que eu acredito eu costumo dizer e também foi uma das coisas que aprendi com um grande educador é que momentos como o jantar em que achamos que tem que estar tudo feito é uma pressão para os pais a maneira que eles comem à mesa se estão penteados têm as coisas é muito mais importante o momento do jantar a conversa a gargalhada do que se está tudo como devia ser portanto eu numa família numerosa passei a privilegiar os momentos mais do que os procedimentos e acho que somos todos muito mais felizes por isso vai haver outra altura para lhes ensinar isso basicamente eles também nos vão imitar e a nossa postura à mesa vai acabar por ser a deles portanto para que estar a ensinar numa tensão e num apontar recorrente em vez de aproveitar aqueles momentos que afinal não são assim tantos que eles crescem a correr enfim dou-vos a ideia de criarem como as empresas têm um mission statement da família um manifesto da vossa família com eles quem são vocês que valores é que são os vossos valores quais são os valores deles a família até os pequeninos de 2, 3 anos podem dizer uma palavra o que é que eles querem que a família seja eles podem dizer coisas tão simples como feliz e então o que é que vamos fazer para sermos felizes todos os dias eles darem ideias e contribuirem para um mission statement para um manifesto da família que deve ter 3 meses porque os nossos 3 meses são muito mais para eles e depois faz-se outro relembra-se ou ao fim do mês vê-se o que é que se conseguiu atingir e o que é que não se conseguiu atingir uns goals e umas metas feitas em família que depois são cumpridas com esta flexibilidade e com este positivismo e que depois há um reflexo sobre elas e uma vamos pensar sobre o que é que fizemos este mês conseguimos atingir isto ai não esta aqui pensámos um bocadinho longe demais ainda não estamos lá mas vamos continuar a tentar o que é que podemos mudar para conseguirmos que a hora do jantar seja e eles contribuírem e sentirem-se parte da dinâmica familiar e da construção da felicidade familiar não existe igual por isso quem quiser aproveitar estas ideias tente não vão conseguir se fazer tudo uma vez deem tempo ao tempo vão experimentando eu vou-vos dando ideias e espero que vos faça algo de diferente e vos transforme alguma coisa estou aqui para se tiverem algumas questões ou algumas ideias que queiram minhas ferramentas que eu uso vou continuar a dar alguns jogos e algumas ferramentas e desejo-vos um resto de ótimo domingo amanhã acordem e mudem um bocadinho ponham música não se esqueçam de dançar com eles e de fazer alguma coisa que eles não se esqueçam quando forem mais velhos e que lhes tragam alguma coisa cá dentro sem dizer só apontar as coisas que fazem mal foquem no esforço está bem? beijinhos bom domingo